Mais uma vez, boa noite, mais uma vez, boa noite, sou mulher, já fui menina. Sou mulher, já fui menina, já me disse uma cigana, que um dia morreu a sina, que eu havia de cantar, em terras de ponte de lima. Da pra baixo, da pra cima, em terras de Portugal, esta é a mais linda feira. Esta é a mais linda feira, é um orgulho cantar, cantadora ou cantadeira, eu vou-me virar pra ti, meu amigo, sua lheira. Tu te grato, ó cantadeira, tu te grato, ó cantadeira, tu tens um cantar bonito. Tu tens um cantar bonito, cheguei-me pra tua beira, que não me sinto aflito, mas agora vai começar, meus senhores, o conflito. Apenas, pernaia, tu tens um cantar bonito, ao pé de ti, eu rebito, ao pé de ti, eu rebito, porque eu, velho, já estou. Porque eu, velho, já estou, e olho fora de ti, não sou mesmo o homem que sou. Se tu vais eu também vou, se tu vais eu também vou, pelo mundo a cantar. O seu olheiro escutou e eu tive que escutar, ficou feliz meu amigo, porque o povo reparar, aí é tão ao pé de mim, consegues a revitar. É verdade sim senhora, aqui em Ponte do Lima, é verdade sim senhora, aqui em Ponte do Lima. Aqui em Ponte do Lima, mas olha tanto te elogio, como te carrego em cima. Eu vou-te dar uma ensina, eu vou-te dar uma ensina, para trilhares um bom caminho. Para trilhares um bom caminho, toalha para mim direita, que eu pertenço ao baixo minho. Eu a cantar à tua beira, tão bem depressa me alinho. E eu parece que adivinho, oh meu rico pessoal, eu parece que adivinho. Em toalha nesta hora, tu trata-me com carinho. Se mou pés de cair em cima, arrima-me devagarinho. Oh, doido na queixadinha, isto é o mal menor. Tanta mulher engraçadinha, e mandaste-me esta pior. Demandaste-me a pior, és velho urdeixapéu. És o raça desta díndia, já está tão beia como eu. E acalma-te ao meu judeu, e acalma-te ao meu judeu, Que eu tenho quadras raras, porque eu tenho quadras raras. Que tu começas de lanço, começando já não para. Diz-me quanto é que tu davas, por uma cara como a minha. Por uma cara como a minha, ao meu alma de gabiru. E olha, da cinta para baixo, está o mundo melhor que tu. A linha não é peru, sou homem, já fui canalha. A linha não é peru, sou homem, já fui canalha. Mas olha, querido sou, a mim pouco me atrapalha. Mas com o vestimento que traves, parece uma milha de paia. A linha não é peru, sou homem, já fui canalha. A linha não é peru, sou homem, já fui canalha. Já saístes fora da pista Já saístes fora da pista Escuta o que eu te vou dizer Escuta o que eu te vou dizer Que com respeito a roupa Tu tens muito que aprender O povo como há de ser O povo como há de ser O Ronaldo marca-golo O Ronaldo marca-golo Mas que culpa tenho eu De ser fina e tu parou-lo De ser fina e tu parou-lo É que os fardos são da Amália E as calças e a blusa Mandei-as importar da Itália Vem de soco e sandália Vem de soco e sandália Já vens assim muitas vezes Já vens assim muitas vezes Olha aqui tão bem na Itália Lá a loja dos chineses Tás linda que é uma beleza Tás linda que é uma beleza Tu vainas mil de maravilhas Tu vainas mil de maravilhas Far-me lembrar um espantalho Para pôr numa cova de vermelhas Meus filhos e minhas filhas Meus filhos e minhas filhas Esta vida numa poupa Eu estou em ponte de lima E vim de terras de Arauca O raio do sol alheira Ele ideia tem tão pouca O que ele queria era ver A cantadeira sem roupa Espera aí, ó meu tratante Não vim pra aturar palermas Mas da loja dos chineses É o que ele tem entre as pernas Faço cânticas modernas Faço cânticas modernas E vais ouvir do que não gostas Tu vais ouvir do que não gostas Com a roupa tu me assustas Nua caia pra trás de costas Eu até gostava de ver Eu até gostava de ver E daria três vinte eis E daria três vinte eis Palavra de honra te digo Olha ver o corpo que tens Eu vou-te ler os homens Eu vou-te ler os homens Que eu vim aqui para te testar Queres ver o corpo que eu tenho Vai pra guerra e já vai rezar Tenho carne com fartura Para tu podes apalpar Mas com respeito ao mexilhão Já não consegues atinar Espera aí que eu vou dizer Tu julgaste assim feliz Olha bem minha menina Julgaste uma mulher feliz Agarra no teu mexilhão E dá-lhe ao doutor Luís Olha até ele nem tu quis Olha até ele nem tu quis Eu canto e até é sorrinho Eu canto e até é sorrinho E até é esta gente toda Ele não lhe causa fastio A dílha e a garra nele E mandou ali o rio Eu nem choro nem me rio Eu nem choro nem me rio Viva quem me está a escutar Seu bato no rio Ele do rio passa para o mar O meu mexilhão é dos bons E começa a multiplicar Vou dar-lhe ao doutor juiz Vou dar-lhe ao doutor juiz Olha que isto não está para rir Olha como é o mexilhão Não se pode dividir Empurra-lo para o juiz Por não ter força para o abrir Eu por mim vou desistir Eu por mim vou desistir E ela nem me cobra dinheiro Que ela nem me cobra dinheiro Olha homem para o teu abrir Está ali o amigo Loureiro Olha-lhe bem para o traseiro Olha-lhe bem para o traseiro Está na rua da amargura Está na rua da amargura Está na rua da amargura Olha-lhe bem para ele Loureiro Tem um metro de largura Vai-te embora meu pendura Vai-te embora meu pendura Que já não vais em jejum Se o meu traseiro tem um metro É metade para cada um Não bebo cachaça nem rum Não bebo cachaça nem rum Nem para ti nem para o loreiro Aquilo que eu vou dizer Meu povo é verdadeiro Eles com coco ao meu Ganhava um monte o dinheiro Eu sou o povo do terreiro Eu sou o povo do terreiro Eu tenho as minhas reservas Eu tenho as minhas reservas Eu tenho as minhas reservas Mas com isso não me nervas O jardim tiro-lhe as ervas O jardim tiro-lhe as ervas Até a erva da ninha Até a erva da ninha Quanto daria na Lilia Para teres uma fisionomia Como a minha Olhei para esta barriguinha Olhei para esta barriguinha Que não tem porta nem janela Que não tem porta nem janela O veidoso bê-se ao espelho E abre-monto a goela Mas tem de meter a mão do lado O povo para pegar nela Está calado o meu tratante Está calado o meu tratante Senhor, me dê paciência Eu venho a esta terra Fazer prova de resistência É que por trás Passou-la troika À frente da insolvência Mas não dou a resistência Mas não dou a resistência O povo já deu por ela O povo já deu por ela Falaste na minha barriga Que nem tem porta nem janela Mas olha que mais abaixo Está alguém debruzado nela O povo não ignora Pra te calar a goela O povo não ignora O povo não ignora Mas olha vou-te contratar Pra tu me tirares pra fora Creio é que se passou Creio é que se passou Que o povo está a fugir Que o povo está a fugir Se calhar já está farto Minha dílha de te ouvir Mas eu não vou discutir Mas eu não vou discutir Só respondo sem demora O povo deu a fugir E chegou a tua hora Foi quando tu me mandaste Foi quando tu me mandaste Olha tirar-te pra fora Tem juízo sua olheira E pra mim não seja relis É que o povo não está pra olhar Para esse molho de peles Somente no somaireles Somente no somaireles Somente no somaireles Conhecido por sua alheira Conhecido por sua alheira Ao meu São Pedro milagroso Você já em mesa torreira Você já em mesa torreira Para ouvir o cantador E a Adília cantadeira Não sabe estragar a feira Não sabe estragar a feira Porque o São Pedro tem dó É porque o São Pedro tem dó O povo não estáis aflitos Que é só pra acalmar o pó Estou aqui num canto só Estou aqui num canto só A boca que nunca mentes A boca que nunca mentes Canto pra ti sua alheira E pra todos os presentes Mas também estou a cantar Um dos cantadores mais valentes Enfermeiros e doutores Enfermeiros e doutores Dão-me cura aos doentes Dão-me cura aos doentes Dão-me cura aos doentes As cantigas para os cantadores E isto são áreas diferentes Eu vim pra trabalhar a sério E este para mostrar os doentes Dizes que eu sou dos mais valentes Dizes que eu sou dos mais valentes Contigo não vou concordar Contigo não vou concordar Contigo não vou concordar Que existem tantos artistas Que tão bem sabem cantar Eu não te vou perdoar Eu não te vou perdoar Eu não te vou perdoar Diante de tantos presentes Diante de tantos presentes É que eu disse Tenho razão Que tu és um dos mais valentes A segurança tem utentes A segurança tem utentes A segurança tem utentes O rei é marido da rainha O rei é marido da rainha Mas povo o céu tivesse medo De certeza que não vinha Tu hoje vieste daqui Viva o povo do terreiro Tu hoje vieste daqui Viva o povo do terreiro Enfrentá-lo da sua alheira Mas foi por causa do dinheiro Gosto de ir devagarinho Gosto de ir devagarinho Para não ir contra as paredes Para não ir contra as paredes Mas por causa Mas por causa Há muito que eu sinto Tremes como o arreiro O peixe é que cai nas redes O peixe é que cai nas redes Já minha avó me dizia Já minha avó me dizia Já minha avó me dizia Por respeito a tremir Por respeito a tremir Por um pau ao banco do rio Era um pau ao banco do rio Era um pau ao banco do rio E tu vais ter de enfrentar Tu sabes que eu sou das duras E muito má de derrubar Estão boa de embrulhar Estão boa de embrulhar Estão boa de embrulhar Como quem embrulha um cigarro Com o leia eu não te vou dar Nem tu vais ir no meu carro Já sabes que em cima do palco Olha a ti no teu catarro Vou devagar e não me esbarro Vou devagar e não me esbarro Sou de inteligência precoce Sou de inteligência precoce Já vem tantas vezes como tu E a toda cirulha tosse E a toda cirulha tosse Corto o mal pela raiz Olha o único que me domina É o senhor Doutor Lluís É a sua alheira quem lhe diz É a sua alheira quem lhe diz Quem tem porco tem presunto Com respeito a tirar a tosse Eu já até tirei a monto Mas eu não fujo do assunto Mas eu não fujo do assunto Ó flor do meu jardim Vós olhem que a nossa parte Já está a chegar ao fim O meu peito é uma arma Quem me escuta até se espanta Meus pulmões a cartucheira E o cano a minha garganta Que dispara a qualquer hora De uma forma repentina De uma forma repentina Como estão a sair agora Ao som desta concertina Mas isto chegou ao fim Vamos terminar menina Do abristes e eu fecho Do abristes e eu fecho Cumpriu-se o regulamento Enrolamos no mesmo eixo E chegamos ao mesmo tempo Cantiga é baixo o vento E a sorte é Deus quem nos destina Obrigado cantadeira Eu sei tu és vista fina Eu sei tu és vista fina Eu sei tu és vista fina E eu acordo e vou-te a dar E agora vão vir os outros Na sua vez de cantar Mas olha não és tu homem De que me consegues calar Para agora vou terminar Para agora vou terminar Para agora vou terminar Que se o mata o outros fala Que se o mata o outros fala Que se o mata o outros fala É um regalo cantar Ao pé de este gabarola Diz que tem uma pistola Mas eu vou-lhe dar uns socos É que está a chegar o inverno E ele vem e promontou os tocos Mas ele agora entre as pernas Tem um golo morto e dois ovos chocos Em criança e andei de socos Em criança e andei de socos Em criança e andei de socos E vesti um vestido de chita Agora reparei em ti Fizeste uma quadra bonita Mas agarre-te aqui o frango E espumou Ele ressuscita E joga o Porto e o Benfica Joga o Porto e o Benfica O terreiro é um jardim O terreiro é um jardim Esta parte foi bonita Mas isto já chegou ao fim O sol já foi embora Para dar lugar às trevas Vamos sair nesta hora E dar lugar aos nossos colegas